Olá, meus irmãos, meus amigos, esse vídeo de hoje é um vídeo especial, né? Esse é um vídeo especial porque eu quero falar do curso de acordeon, que é com o professor Rafa, né? Eu não sei ensinar acordeon, né? O pessoal, de vez em quando, me pede aí nos comentários se eu ensino, se eu dou aula, mas eu não sei. Mas eu falei aí, então, com o professor Rafa, eu disse que ia dar uma força, né? Ofereceu o curso dele através do canal e ele, inclusive, até se prontificou e incluí no curso dele dez hinos da harpa cristã. Isso aqui é difícil, né? Não é todos, não é todos os professores de música que ensinam hinos da harpa cristã. Pode até ensinar alguns hinos evangélicos, né? Mas o da harpa cristã é difícil. E o Rafa aí se prontificou, até ele já me mandou alguns vídeos aí, entre os dez vídeos. Até eu vou dar uma palhinha aqui de alguns vídeos, né? Veja aí, veja o vídeo dele. Quer tocar hinos da harpa cristã? Tenho uma boa notícia pra você. Vou te ensinar a tocar os dez hinos da harpa cristã que estão aparecendo aqui embaixo neste vídeo. Por isso quero te ajudar a tocar em cantatas com os amigos e familiares e que você tenha a chance de tocar na sua banda da igreja, fazendo só melodias com a mão direita ou tocando com as duas mãos. Gostou? Clique, então, no botão abaixo e conheça mais. Te espero lá. Então, pessoal, eu vou dar uma palhinha aqui dos vídeos que ele... algum dos hinos, né? Um dos hinos que ele... O mais conhecido da harpa cristã. Esse aqui é indispensável, né? Esse aqui, quando eu aprendi a tocar violão, quando eu aprendi a tocar cavaquinho, quando eu aprendi a tocar acordeão, foi o primeiro hino que eu aprendi. Depois que eu aprendi esse, parece que para aprender os demais ficou mais fácil, né? Ali deslanchou, ali abriu o leque. Ó, olha aqui o hino 15 da harpa cristã. Conversão. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL